A BR-135, que passa pela região sul do estado, uma região bastante conhecida pela sua capacidade produtiva, se transformou na Rodovia da Morte. Mais uma morte aconteceu neste final de semana, infelizmente. Vou falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais detalhes para nós, direto da Polícia Rodoviária Federal. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joia. Só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Bom, foram mais três acidentes, no sábado e no domingo, um deles, você informou aí, com morte, teria sido uma cabeleireira. Esse acidente, particularmente, ele não chegou aos registros da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais não foram acionados para atender a essa ocorrência. Fora esse, teve outros dois acidentes, um envolvendo um ônibus que se dirigia ao estado do Maranhão e um outro acidente com um carro de passeio. Duas pessoas ficaram feridas. A gente vai conversar agora com o inspetor Barros Filho, aqui da Polícia Rodoviária Federal, que traz mais informações para a gente. Já você sabe a causa desses acidentes, inspetor? Boa tarde. Boa tarde a todos. A causa é o problema da BR-135, que já é bastante conhecido por todos nós, questão do desnível e do estreitamento da pista, conjugado com a imprudência de motorista. Às vezes, o excesso de velocidade, a pressa. Resumidamente, se dá mais a esses fatores. A gente observa em quase todas essas ocorrências na BR-135, é sempre saída de pista com tombamento, em função desse desnível, principalmente. Exatamente. O motorista, com um pouco de excesso de velocidade, ao sair para o acostamento, quando ele retorna, ele não consegue retornar, justamente por causa desse desnível. Ele sai da pista e em seguida tomba. A gente tem, por parte do DENIT, informações de que houve reparos em alguns municípios, mais precisamente nas proximidades de Jibuéis, e que há previsão, Joesso, agora para o mês de outubro, de obras emergenciais, que investe cerca de 30 milhões de reais de investimentos, de Eliseu Martins até Bom Jesus. E ainda a previsão, ainda também, de um orçamento maior da bancada federal, aqui do estado do Piauí, para 2018, mais de 300 milhões de reais. Aí eu pergunto, infelizmente, felizmente tem as obras que estão previstas, mas, por outro lado, isso requer um tempo muito grande. E a gente viu que só em 2017, já foram 83 acidentes, com mais de 40 pessoas mortas. Há alguma alternativa até lá que possa reduzir esse perigo tão grande naquele trecho da BR-135, Pedro? A Polícia Rodoviária vem acompanhando esse esforço da bancada federal, no intuito de liberar verbas, e esse esforço do DENIT para a realização das obras. O que a Polícia Rodoviária está fazendo é aumentar a fiscalização no trecho, e também vai oficializar o DENIT para viabilizar uma sinalização emergencial para aquela região, porque é mais fácil ser realizada. Que tipo de sinalização? Sinalização tanto na via, sinalização com placas indicando o excesso de velocidade, sinalização indicando o risco de estreitamento de pista, sinalização nessa seara. E, por outro lado, também vale uma recomendação para os motoristas? Há alguma coisa que os motoristas também possam fazer para diminuir esse risco de acidente? Sim, é planejar melhor a sua viagem, ser mais prudente, evitar o excesso de velocidade, e principalmente no período noturno, que a gente sabe que falta a sinalização e potencializa o risco de acidente. Quero agradecer, então, ao Inspetor Barros Filho, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Olha, Joelson, números realmente estarrecedores. A gente viu 2017, portanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 41 mortos. Não está contabilizada essa morte de ontem, então seriam 42 mortes em pouco mais de oito meses. A gente só está no início do mês de setembro, né? E 111 pessoas feridas em 83 acidentes em um único trecho de rodovia. Joelson. Joelson. Joelson.